Antônio Carlos Silva, um acordo para que os deputados possam votar parte da medida provisória ainda hoje. O acordo foi aceito, evidentemente já havia um acordo preliminar de votações nominais e como há muitos destaques, 16 destaques, o presidente propôs a votar parte hoje e parte amanhã os líderes concordaram. Deputado Bruno Araújo, líder da minoria. Do governo Dilma Rousseff, o ministro Levi, quando fala em cortes de 80 bilhões, não deve falar nesse número apenas porque é um lobo mau ou é malvado. No mínimo, o ministro interventor da administração do PT encontrou o tamanho do buraco e do rombo causado nas contas públicas pela gestão Dilma Rousseff nesses últimos quatro anos. Quando nós falamos de 80 bilhões, nós estamos falando do governo anunciando cortes referentes equivalentes a quase três anos de Bolsa Família. Eu repito para o brasileiro que nos assiste, nos ouve, quando o ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff anuncia que é preciso cortar 80 bilhões, ele está dizendo que é preciso cortar algo como equivalente a três anos de Bolsa Família. Esse é o tamanho do buraco causado pela administração Dilma Rousseff para que essa conta seja paga pelo trabalhador brasileiro, somado aos 20 bilhões que ele quer de arrecadação. Somado a projetos como esse, que aumentam sim carga tributária, há exemplo do que atinge essa medida provisória para citar bens, mercadorias que são importadas, o trigo que vai atingir o preço do pão que chega à mesa do brasileiro, mercadorias importadas que vão atingir os produtos fármacos, que é o remédio que vai ter em algum momento a pressão de preço, como as medidas provisórias que foram aprovadas que restringem direitos trabalhistas, que restringem acesso ao sistema previdenciário. Por isso tudo, essas medidas que vão sendo anunciadas, na realidade, já começaram. E começaram porque os cortes já estão sendo feitos desde o dia 1º de janeiro desse ano. E o CIAF, o sistema de acompanhamento do governo federal, dos gastos do governo federal, já demonstram isso. De janeiro a abril, senhores deputados, de janeiro a abril desse ano, a educação já recebeu menos 30% do que recebeu no ano de 2014. O Brasil está às vésperas de assistir o anúncio de uma greve das universidades federais. E quem imagina ver um país que tem o tema escolhido pela Presidente da República alguns meses atrás aqui, no seu discurso de posse, como pátria educadora, um país que está à véspera da greve de suas universidades federais. Ou seja, os cortes do principal problema que atinge a grande maioria da população brasileira, que é a saúde. A saúde, os cortes chegam esse ano em relação a 2014. Nós estamos falando de valores nominais. Nós não estamos falando dos valores corrigidos pela inflação. Do ponto de vista real, os 36% que foram cortados na saúde são, do ponto de vista real, muito maior e de um impacto muito mais relevante. Quem não lembra a Presidente Dilma na campanha, prometendo o programa Mais Especialidades? Ela esqueceu por completo. Esqueceu, como falava da mesma forma no Pronatec, e ficou inadimplente depois da eleição, como falava no FIES, e criou as restrições orçamentárias para o FIES. O ministro esteve aqui, prometeu o programa e não voltou mais falar no assunto. Por quê? A Presidente Dilma Rousseff esqueceu? Não. O que a Presidente Dilma Rousseff não tem é mais recursos para fazê-lo, porque o gastou de forma irresponsável ao longo do seu primeiro mandato. E a máquina está parando, sim, porque nós viemos lá no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Tesoura atingiu investimentos de 84%. É importante dizer que os prefeitos que nos vêm, que nos assistem, que estão nessa dificuldade nos seus municípios, esse ano, não receberam, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, o único centavo no serviço de apoio à gestão descentralizada do programa Bolsa Família. Ou seja, a contribuição que os municípios tinham para fazer o gerenciamento de Bolsa Família, que recebiam de forma constante, esse ano os recursos chegam de forma zero. O que chega para os prefeitos, o que chega para a população, são medidas provisórias como essa, que vão fazer com que a vida da população fique mais cara, como tem sido com o aumento dos combustíveis, com o aumento da energia elétrica, com a restrição a direitos previdenciários, a direitos trabalhistas, e medidas provisórias que aumentam de forma sucessiva a carga tributária, com o governo que, ao mesmo tempo, corta investimentos e prestação de serviço à população. Por isso, que essa mistura tóxica, que ataca direitos trabalhistas, previdenciários, aumento de carga tributária, aumento de tarifas energéticas, a população brasileira paga e vai sentir, sobretudo, ainda de forma muito mais dura, no segundo semestre. No segundo semestre, vai ser um período ainda muito mais duro para toda a população. Portanto, senhor presidente, essa medida provisória, ela acarreta ainda mais peso sobre o trabalhador brasileiro. Achar que o governo faz aumento de arrecadação, aumento de contribuições, e que isso não chega lá na ponta, carregando sobre, levando aos ombros do trabalhador brasileiro o peso desse condomínio caríssimo que é o Brasil. O Brasil é um condomínio caro para se viver. O Brasil é um dos condomínios mais injustos para se pagar. O Brasil é um condomínio que não tem prestação de serviço de qualidade. O Brasil é um condomínio que tem prestação de serviços de terceiro mundo, mas cobra a conta dos seus condomínios, da população brasileira, como sendo conta de país de primeiro mundo. Por isso, que nós esperamos que esse anúncio que vem agora, a qualquer momento, do contingenciamento que, de fato, já se dê, possa mostrar ao Brasil que aquilo reflete o tamanho da conta que o ministro Levi encontra que ficou no rumo da administração de Ima Rousseff nos seus primeiros quatro anos e que hoje entrega ao povo brasileiro para que se sirva dessa carta de serviço pagando a conta para eleger a presidente que fez uma eleição de forma absolutamente desleal, utilizando a mentira e o recurso público como viés principal da conta que apresenta hoje a população.